Vamos lá em busca de mais uma né, estava em casa aqui uma cliente ligou e vamos pegar um bolo, opa, pra ela ali da, onde vem de bolo aqui, pertinho de casa aqui, e vamos fazer essa correria né, por aqui já são 9 horas da manhã, vamos começar aqui nossa, nossa correria né, nossa luta diária em busca do pão e a vida é isso aí, tinha de desafios altos e baixos, não podemos parar, não podemos perder o nosso foco e nossa fé que tudo faz parte da vida, é o ciclo da vida Deixa eu ver pra ela, vamos pegar aqui Essa aqui é a rua Barão do Rio Branco Rua aqui da Feirinha Vamos pegar essa próxima aqui Essa aqui é a Riachuelo Riachuelo Vamos que vamos Riachuelo é que liga nós aqui Cidadão tá indeciso, se vai, se fica Deu espaço pra nós, vamos embora Riachuelo por cá Vai sair quase em frente ali da rua que a gente vai Precisar chegar lá Por aqui mais um louco sonhador né Em busca de dias, por dias melhores e graças a Deus a gente vem conseguindo Graças a Deus com muito esforço, muita luta Muitas horas de voo em cima da nossa máquina né Nossa nave aqui A gente sonha alto A gente sonha alto Voando alto aqui da nossa nave Vamos dar um abraço aí que trilhando Tamo junto amiguinho Deus abençoe É aqui Deixa eu tá pegando aqui Vou deixar aqui turminha Volto já viu Bolo comprado e com sucesso Vamos embussar agora da casa da cliente Vamos que vamos Vamos enrolar esse cabalei pra rua É a rua lá que ela mora É rua João Gulati Vamos embora Lá no Perpétuo Socorro A taxa de entrega pra lá é 5 reais E vamos que vamos O bolo tá quentinho Tem cuidado pra não quebrar né Pra não quebrar o bolo da mulher Vamos dar um abraço especial pra todos vocês que estão me acompanhando Muito obrigado Se inscreve no canal pra dar essa força pra gente E vamos que vamos né Por aqui Mais um dia de luta Mais um dia de glória Um abraço a toda a galera aí Todos os motociclistas Mototáxi Motoboy né Ontem eu fui fazer um lanche turminha Lá na Numa pastelaria de um colega meu São amigos É um casal né São amigos meus Já se conheci há um tempão E eles me chamaram pra ficar rodando pra eles a noite lá Na pastelaria Eles lá tem umas entreguinhas boas Ele vem pra cá Pode vir pra cá Aí a gente vai Bom dia meus amigos Deus abençoe Aí a gente vai turminha É Vamos rodar lá né Vamos acrescentar o caldo né Vamos engraçar o caldo Se Deus quiser Ela já conhece a gente A gente sabe Eles sabem que a gente é correria Uma rebota pra gerar Aí eles Convidaram e vamos embora né A gente começa lá hoje Se Deus quiser Hoje aí vamos começar lá E a A gente A gente Vai crescendo né Crescendo Crescendo aqui Daqui a pouco Vamos conseguindo aí Uma clientela boa E estamos cada vez mais e boa né E é isso aí turminha Vou achar você que Não podemos parar de sonhar Nós temos que ser sonhadores Temos que sonhar por dias melhores E temos que ir em busca né Temos que bater a loucura E enfrentar os nossos desafios Enfrentar os nossos medos Cair pra dentro Que dá certo A dificuldade vai bater Mas tudo mais é isso aí mesmo Se não tivesse a dificuldade Não teria a força de vontade Não teria a A A correria né Pra chegar lá Chegamos aqui Dezessete Ficou doze mais cinco Dezessete Nada Obrigado a senhora Tchau 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 Deixamos aqui a encomenda Turminha Finalizada com sucesso Meu amigo paraíba Deus abençoe Deus abençoe a todos nós Que está aí Nossas magrelas né Todos nós Que a gente está Em busca do pão Turminha daqui a pouco A gente volta com as próximas aí né Tô indo agora lá pro Tô indo lá pro ponto Tô pertinho aqui Vamos embora né Vamos embora E aquele fui Até logo E tchau obrigado Recebi um chamado ali Turminha Vamos ali na correria Vamos ali na Na farmácia de manipulação Vamos lá em Lá deve ser uma entrega né Levar alguma medicação E vamos que vamos né Vamos enrolar esse cabo ali Vamos na correria Amigo galego Tamo junto amiguinho Deus abençoe Por aqui Marechal Castelo Branco Pegar aqui a rua Noé Pires de Carvalho Vamos que vamos Vamos em busca Ali na rua Otávio E no Leandro de Moraes Puxa meu Deus Não tá de dormir Mas o Odacir foi lindo Não foi rico né Então vamos enrolar esse cabo aí Vamos ali Meu amigo Fabrício do TUC Bora Fabrício Fala Alfonso tem TUC Depois eu vou mostrar a vocês Direitinho como é o TUC O TUC O TUC leva até Três pessoas Tem TUC que leva três pessoas De duas a três pessoas Chegando aqui Cheguei aqui Ô meu filipão Deixar aqui turminha Vamos embora né E volto já viu Vá pro Divult Estamos ali no Jardim Bahia Meu povo Essa farmácia aqui Vem na população É do lado aqui Da farmácia SOS Mas não são os mesmos donos Das farmácias SOS É outro dono Vocês sabem que eu não rodo mais A farmácia SOS Mas aqui Ficou uma farmácia São outros donos A gente faz a correria Essa mulher tá indecisa A mulher não sabe se vai Não sabe se vem Se entra ou se vai direto Vamos embora Vamos ali em busca do Jardim Bahia Rua Santa Bárbara Vamos que vamos Vamos em busca ali Nessa rua Santa Bárbara Se eu não me engano É que fica ali do lado Da Do condomínio Vamos procurar né Aí o pessoal Tá vendo a moto Mas já é pra cima É assim mesmo Vamos que vamos né Turminha Se não é inscrito Já se inscreve no canal Deixa aquele likezinho Maroto né Deixa seu comentário O que tá achando dos vídeos Se não for inscrito Se inscreve aí Pra dar essa força E vamos que vamos Vou pegar aqui A avenida aqui José Meteiro de Carvalho Vamos que vamos Melancia bonita O pessoal vendendo Melancia ali bonita Vermelhinha Vamos que vamos Vamos trabalhar A respeito da nossa fez Ainda não Nada Ainda não Nenhum resultado Estamos aí no aguardo né Estamos aí no No instante No instante A taxa de dragão De Bahia É 6,50 Turminha 6,50 O paisagem Que nós estamos vendo Aqui agora É a ponte De acesso A cidade De Paulo Afonso Eita que lugar bonito Paulo Afonso Tem muito lugar bonito Aqui em Paulo Afonso Turminha Quem já viu aqui em Paulo Afonso Vai concordar comigo Tem um bocado de praça Tem um bocado de banho Aqui no Nessa redondeza aqui Topado É um lugar bonito Só não tem emprego Emprego Infelizmente Tem não Emprego Fazer que nem o Matuto Tem mas acabou Aí nós vamos direto Essa Essa rua é lá na frente O Paulo Afonso está merecendo A ciclovia também Rapaz Que não tem Que os A galera das bike Andam tudo junto Com a gente Com o carro Com o pedestre E tem uns caras Que é irresponsável Anda no meio da pista E está nem aí Aí quando acontece As tragédias Aí os motociclistas Os motoristas Que pagam o pato Mas é assim mesmo Vamos embora A paisagem aqui agora Turminha Jardim Bahia Do lado Nossa direita E da outra esquerda É o tal De Clash Andrade E vamos embora Aí no retrovisor Chorando A ponte O acesso Da ponte Da cidade Deixa eu ver aqui Vamos cortar por aqui Não Vamos direto Rua Santa Bárbara É o que liga nós Será que botaram Lá de mim A nossa direita A nossa esquerda Aqui turminha É o aeroporto Da cidade Do lado aqui Do bairro Clash Andrade Falou em aeroporto Lembro meu amigo Júnior A aviação Júnior Tamo junto Misturado Por cá Mais um louco Sonhador Assim como você Em busca Por dias melhores E papai do céu Vem sempre Abençoando Devagarzinho Devagar Até chega lá É um dando Uma força O outro É um se inscrevendo Nosso canal E a gente vai crescendo E a galera comentando E vamos crescendo Devagarzinho Devagar Nós chega lá Vamos aqui Santa Bárbara 170 Vamos aqui Em busca Dessa rua Santa Bárbara Vamos embora 71 Esse tudo vai para 71 Vamos fazer um off-road Zinho aqui Vamos ver se a brózinha É boa mesmo Vamos pegar essa Que é muito alta Aqui Vamos fazer o contorno Ali em cima Nós já anda Liso Vai Que a gente cai De novo Olha o prejuízo Vamos evitar Vamos pegar por aqui Se eu não me engano Santa Bárbara É essa rua Aqui Mas Deixa eu perguntar Essa senhora Aqui Bom dia Jovem Rua Santa Bárbara Essa ali Ah Pronto Beleza Certo Eu quase não ando aqui No Jardim Bahia Turminha Mas a rua Santa Bárbara É lá em cima Foi a qual a gente Passou por ela Santa Bárbara Vamos embora Eu estava na dúvida Entre ela E essa outra ali Mais que essa aqui mesmo Vamos buscar aqui Da Santa Bárbara Vamos ver aqui Número 71 Vamos ver se é aqui Bom dia Por aqui A Santa Bárbara Amigão Ah Bom dia Só R$6,50 Isso Obrigado Deus abençoe Nada Obrigada Senhora Olá turminha Olha nós aqui de novo Finalizando aqui A entrega Turminha também está no Instagram O Instagram é Moto Casal Belinha a bordo Segue nós lá também Dá essa força Para a gente lá E vamos que vamos Vamos crescer juntos A gente só consegue Crescer juntos Não tem ponto de correr Com a força de vocês Aí E eu por cá Passando meu dia a dia Para vocês A gente vai Desembalando o meio de campo E o meio de campo Nosso é isso aqui Beleza Por aqui Mais um louco Sonhador Sonhando por dias melhores E cada dia que passa A gente vai aqui Nesses dias Estou devagarzinho E vagarote E até já já Até daqui a pouquinho E aquele fui até logo Fui Vamos ali Para mais uma Turminha Uma cliente ligou E pediu Que mandasse eu Vamos embora Por aqui Mais um louco Sonhador Em busca Por dias melhores Se não é que já serve O canal Para dar essa força Para nós E aquele fui até logo E obrigado Para todos e todas Que está aí No canal Fortalecendo Vamos embora Pegar uma pessoa aqui Bom dia jovem E aí naquele dia Foi bom O resultado No hospital Misericórdia Andou Começou a apertar A mesma Aff Quer subir Lá atrás Eu fui lá Arrumar a frente baixinha Vamos embora Nem fui Só foi em casa Pior do que eu estava Eita Faz parte da vida É ali atrás De Barbosa Ela ainda Porque as coisas É que moram em Paulo Alfonso Todo mês É Aí tem que ir É o certo É o certo É ir meia hora Antes É Tá certíssimo Caso acontece Algum imprevisto Às vezes Você está indo Em uma moto Pneu furo Negócio Aí vai trabalhar Hoje Hoje não Hoje eu estava Não estou ficando Com tudo que ele Hoje não Hum Aí hoje Hoje Eu vou deixar Tudo bem Ah Lá no pão quente É É E devagarzinho Vamos levando a vida Eu tenho um canal No youtube Não sei se você sabe Eu tenho um canal No youtube É Motocasal Belinha a bordo É E está no instagram Também Aí eu fui no meu dia a dia Os passeios Os conselhos da moto As viagens Pronto Beleza E devagarzinho Vamos Levando o pão Para casa Se eu não me engano É aqui É aqui mesmo Defensoria Pública Pronto E esse capacete É levinho Aí o pessoal Pensa que Está sem capacete Coisa boa Pois está bom Daqui a pouco Vamos no seu O link lá Do instagram Na área Tchau tchau Deus abençoe E boa sorte Deixamos aqui Meu povo Deixamos aqui A cliente Vamos voltar Para o big boy Botar de novo O cartãozinho E aguardar Para o pai do céu Abençoar Com as próximas Essa moça Essa moça Ela trabalha No restaurante Ali Meu amigo Estou Para onde é Tem 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 duas A primeira Qual o nome da pessoa Olha lá Darley 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 Seu pai Mandou Vai Manda comer Para mim Pé fio Perfil Uma loja De roupa De calçado Lá Aqui no centro Da retúlio Vargas Vamos embora Por aqui É melhor Vamos pegar por aqui Vamos focar Vamos lá Em busca Da Darley Vamos que vamos Turminha Que eu não escuto Que eu não escuto Já se quer Para dar essa força Para a gente E vamos que vamos Ganhamos Cinco reais Daquela entrega Fui deixar a cliente Ali Na volta Pegando mais cinco Da esconto Muito bom Graças a Deus Engrossar o carro Trabalhar Trabalhar Para a gente Comprar outra moto De novo Né turminha Se Deus quiser Vamos comprar Outra moto nova Em breve Breve De rogarzinho De rogar A gente chega lá A paisagem aqui Agora é o centro Da cidade Vamos que vamos Olha Por aqui Só está vendo Leandro de Moraes É o que liga Nós aqui Vamos primeiro Aqui em Bola Afonso São duas lojas Mesmo nome Bregaleguinho O nome da moça É Darley Na loja Delis É o Benezinho Sai de boa Guerreiro Vamos pegar Aqui a nossa Direita Sinal abriu Partiu Vamos que vamos Partiu Vamos aqui Essa aqui Turminha Eu vou deixar Eu vou deixar aqui assim Olha Filmando ali Pra vocês verem aqui Rapidão Deu certo aqui Meu povo Vamos embora Vamos adiantar Esse barco Aqui Vamos agora Lá para o Big Boy Aqui é o centro Da cidade Aqui é o Centrão Onde que é localizado Aqui Aqui é uma das primeiras Ruras De Paulo Afonso Essa aqui É a Getúlio Vargas Onde tudo começou Esse navio É aqui Pra nós Partir Em busca Das próximas Abriu Vamos embora Pegamos Sinal fechado De novo Aqui Turminha Daqui a pouco A gente volta Com as próximas Beleza Se não esquece Vai ficar Vai dar essa força Pra nós E aquele fute É logo E aquele tchau Obrigado Até já Já Vamos lá Turminha Uma cliente Me ligou Pediu pra mim Pegar um Os trabalhos Do filho dela Na escola Vamos lá Além do Sempa Vamos que Vamos Se não é Esquitos do canal Se quer Aparecer a força Pra nós Pra gente Tá crescendo Junto Cada vez mais Aí eu vou Aproveitar Vou passar Em frente Da onde Eu pego O almoço Mas vou Deixar passar Na volta Na volta A gente passa Lá Ver se já Tá pronto O almoço A gente já Pega e vai Pra casa Almoçar Arrudei A mesa Isso aí A paisagem Que agora É a rua Não é Piro de Cavalho A galera Aí Ó Levando Aí A geladeira A gelosa Vamos que vamos Vamos trabalhar Pra Deus Abençoar E as contas Pagar Essa travessinha Aqui Travessa Monsenhor Magalhães Para Amorim É Amorim Cortar Aqui Vamos que vamos Vamos trabalhar Pra Deus Abençoar Ele não O rapazinho Não foi Pra escola Hoje A vez Aqui é Do rapaz O Arthur Não foi Pra escola Hoje Aí Pegava Os Trabalhinhos Dele Pra ele Fazer Em casa Né Pra não Dar Desfalque Na matéria Dele E nem No aprendizado Né Dormir Ah já Os garotinhos Hoje São os Futuros De amanhã Meu tempo De escola Era tudo Diferente Rapaz Esses dias Eu fui Eu fui No Mochotó Semana Passada Um dia Antes de me Roubarem Não Fui no dia No dia Que me Roubaram Eu fui Lá no Mochotó Fazer Uma Fazer Levar 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 Um Cliente Lá E Chegando Lá Eu me Deparei Com Uma Ponte De acesso Lá no Mochotó Tive a oportunidade De fazer um vídeo Específico Para vocês Lá Estão duplicando Lá Veio 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 Da cabeça Uma Recordação De criança Eu e muita Gente ali Passava Brincando Naquela rua Estreitinha E hoje Estão Enlarguecendo Ela Deu aquela Saudade Daquele tempo De menino Rapaz Daquele tempo De infância Mas infelizmente Tudo passa Né turminha Vamos chegar Aqui agora Vamos estar Pegando ali Vamos ali Em busca Da sala Aqui é o Sempa Vou deixar Vocês aqui Bom dia Meu querido Beleza Não está Buscando ali Não está Buscando aqui A A sala Do meu amigo Artuzinho Vamos Aqui Vamos Aqui Aqui Biblioteca Dormir De brincar Sala De espera Aqui Dormir Tem outra Aqui também Aqui na frente O telefone Tocou Quem Será Olha A galera Brincar Aí Deixa eu Ver Aqui Foi Só Uma Notificação Instagram Vamos ver Aqui Instagram Vem Vem Pegar O Falar Com a professora Aqui Vem Vem Pegar O Caderno De Arthur Pode Entrar Arthur Consegui né Ah, tá certo Valeu Pegamos aqui o caderninho dele Pronto Bom dia professora De classe, caderninho aqui Tá indo embora agora É isso aí turminha, nosso dia a dia Na correria sempre aparece A cada Corrida algo diferente né Oi Sempre vai ser diferente Mas graças a Deus a gente vem Alcançando nossos objetivos Levando o pão pra casa né Que é o mais importante Os baixinhos aí tudo Doido pra ir pra casa Eu tenho irmão que já estudou aqui também Juan Eu tenho quer dizer Juan né Juanzinho Olha a nossa magrela ali turminha Nossa magrela aqui Tá botando aqui no lugar A câmera Vamos ali agora Enrolar esse cabalinho Direção a casa de Arthur Não vai passar primeiro ali no almoço né Ver se já tá pronto É isso aí Ver se já tá pronto o meu almoço Pra gente Já ir arrudiar a mesa Busão que leva as crianças em casa aí Programa Caminho da Escola E vamos que vamos Se não é inscrito no canal Já se quer para essa força pra gente E nunca se esqueça Que os seus objetivos Seus sonhos Se tem uma pessoa que tem poder Em cima deles é você O poder de escolha Se você quer realmente Realizar seu sonho Não Pode parecer grande pra muitos Mas pra Deus Nada é impossível Nada é impossível Tudo é possível Beleza? Se tem uma coisa que a gente consegue realizar É o nosso sonho Se a gente correr atrás A gente buscar A gente pedir orientação a Deus Pode ter a dificuldade Mas o nosso papai celestial Nunca vai deixar A gente desamparado Quem cuida de nós Nunca dorme Turminha Tá sempre ali cuidando Às vezes a gente passa Por uma situação difícil Mas é pra gente ver Se ele não estivesse Carregando nós no braço Seria bem pior Né? Vamos ver se já está pronto aqui O almoço É rapidão Turminha A mulher não pediu almoço ainda Pra minha esposa Vou perguntar ela aqui Será que ela Esqueceu? Já falei pra ela Botar Botar um alarme No celular 10h30 Pra poder Não esquecer De pedir Amor Eu não pedi almoço não Amor Eu vou passar aqui Agora aqui Pega o número aqui Eu vou passar aqui Tá Beleza Ela disse Eu vim Estava esperando ali Pegar o número Do outro lugar Que a gente vai pegar o músculo Vamos ver ali Né? E vamos que vamos Se não abriu Partiu Vou estacionar aqui Na Aqui à esquerda Aqui Fiquei na direita ali É contramão Vou botar aqui Vamos ali Ver qual é o almoço De hoje Eu já aproveito aqui Já pego Já Já pego o almoço Aqui Já Já pego o almoço aqui Já desenrolo O meio de campo Bom dia Bom dia Qual o almoço de hoje O almoço O almoço de hoje Foi cozido Frango cozido Pra dar o forno Tostana E bicho Qual o telefone daqui O número daqui É É É É Isso É É Oito oito É Zero três Sessenta e dois Pronto Beleza Você vai ligar aqui Vou ligar aqui Vou ligar aqui Vou ligar aqui Vou ligar aqui Pronto Esse é o telefone Daí Veja aí Acho que é zap Também Quando tiver pra você Me avisa Tá pegando aqui Nossa máquina De novo Turminha Já peguei aqui O contato Pegar comigo Nesse outro lugar Aqui Pegar aqui Porque nós Tava pegando lá Toda vez que eu chegava lá Pedia pra onze horas Chegava onze horas Não tava colocado Aí Tava me atrasando Todinha Diz Não Vamos ver outro lugar E esse Restaurante aqui É do lugar do Nosso parceiro Ele vai ficar fazendo As entregas Dos pastéis dele Mais tarde E se tiver Entra aqui também Acho que ele vai ligar Pra mim também Vou falar pra ele Que tiver a entrega Aqui também Do Nesse restaurante Aqui Desenrola O meio de campo E vamos que vamos Turminha Devagarzinho A gente vai fazer Nossa clientela De novo Vamos se localizando E papai do céu Vai abençoando Pra um lado E pro outro E vamos conseguindo Levar o pão Pra casa SW4 Um carrão danado Aí viu Topado E vamos que vamos Paisagem aqui Agora É a feira A nossa direita Aqui Os boxe A esquerda Ali É onde fica Tipo um Seasa Concentração Os feirantes Também E vamos E vamos A rodagem Aqui A avenida Da maçonaria E vamos que vamos Essa rotatória Aqui Essa rua Aqui Turminha A avenida Maçonaria Termina Começa aqui Fala você Aqui a rua Começa aqui Espera aí Só um pouquinho Aqui É o vereador José Moreira O vereador José Moreira Aqui Que é o É o palanque Daqui agora Tá pegando Aqui Essa travessa A galera Dando talento Aí no puxo Gasolina Tá deixando Aqui Estamos se aproximando Aqui Vamos que vamos Chegamos aqui Na casa De Arturzinho Opa É embaixo Bom dia Ainda De novo É Não esquenta não Esquenta não Se preocupe não Na área Deus abençoe Aí ela disse Que só tinha trabalho Com esse da classe De casa não tinha não Na área Tchau tchau Manda um abraço Pra Artur Finalizamos aqui Turminha Ela sempre paga No Pix Finalizamos aqui Mais uma Mais uma Missão Por aqui Mais um Dia Abençoado Turminha Esse foi o nosso Vlog de hoje Mostrando um pouco Do meu dia a dia Agora também Tô lá no Instagram Motocasal Velhinha a bordo Tô mostrando Meu dia a dia lá também Mostrando a nossa correria Cuida Espero que vocês Estejam gostando Se não é Esquida Se inscreve no canal Pra dar aquela força Deixa aquele like Maroto Pra fortalecer o canal Pra YouTube Entender que vocês Estão gostando E entregar pra mais pessoas E vocês que estão Entrando agora Muito obrigado Seja bem-vindo Que papai do céu Abençoe grandemente A sua vida E a vocês que estão Vindo aqui novamente Muito obrigado Marcelão Meu amigo Italiano A todos vocês Júnior Meu amigo Léo Todos vocês Sinta-se abraçado Por esse velho guerreiro Aqui Esse louco Sonhador Que tanto luta Tanto sonha Por Deus melhores E graças a Deus A gente vem alcançando Beleza Por aqui Aquele Fui obrigado E aquele Fui até logo Hashtag Fui até logo Abração Italiano Obrigadão Viu Por aqui Muito grato Quero muito Poder lhe dar um abraço Bem forte E lhe agradecer Face a face Por cá Marcelo Ferreira E fui